O texto de hoje, eu quero abordar a situação do SUS. O SUS é um jovem SUS, que está completando este ano 30 anos de regulamentação. Com a sua criação, o SUS proporciona o acesso de todas as pessoas à atenção integral à saúde. Saúde impedida de maneira mais ampla do que simplesmente a ausência de doença. Criada na Constituição Federal de 1988, a lógica do SUS teve sua regulamentação no dia 19 de setembro de 1990. Portanto, no próximo sábado, nós estaremos completando 30 anos de SUS regulamentado. E foi aí que se passou a entender a atenção à saúde, não apenas com os cuidados assistenciais, mas foi transformada em um direito de todas as pessoas. Desde o trabalho materno infantil, aí incluindo a gestação e o acompanhamento no parto, estendendo-se para toda a vida. Saúde passou a ser vista como qualidade de vida com o objetivo de prevenção e promoção à saúde. Na Constituição de 1988, a saúde passou a ser vista como um direito de todos e dever do Estado. Nessas condições, a gestão deve ser feita em três níveis. Três níveis da federação. Três níveis do Pacto Federativo, que é regido pela União, pelos Estados e pelos municípios. Engloba a atenção primária, portanto, a atenção nas unidades básicas de saúde. Também a atenção no nível médio e na alta complexidade. Os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Tudo isso vem junto no pacote que institui o Sistema Único de Saúde. Antes da Constituição Federal de 1988, a saúde dos brasileiros, através do sistema público, se restringia aos trabalhadores e trabalhadoras vinculadas e vinculados à Previdência Social, correspondendo a cerca de 30 milhões de pessoas que tinham acesso ao atendimento hospitalar. Os não vinculados ao trabalho formal e à Previdência Social eram atendidos por entidades filantrópicas. Por isso, naquela época, as nossas santas casas viviam da filantropia e eram reconhecidas como Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, as pessoas eram atendidas por misericórdia. Significa dizer que a universalização do serviço de saúde para os brasileiros tem apenas 30 anos. Quem viveu antes desse período sabe o drama vivido pelas famílias empobrecidas quando tinham situações de enfermidades em seus lares. O Sistema Único de Saúde, o SUS, merece ser efusivamente comemorado e reconhecido em seus princípios. Quais princípios? Da universalização, da equidade e da integralização com as demais políticas públicas que devem ser de iniciativa do governo. Com garantia de emprego, garantia de moradia, garantia de água tratada, garantia de educação. Tudo isso é um conjunto de componentes que se integram para criar as condições de vida digna das pessoas. Por isso, haveremos de pressionar as estruturas governamentais para destinar os recursos necessários para o digno funcionamento do SUS. Ao invés de, sistematicamente, passarmos por este momento, como estamos passando agora, que resulta do esforço contrário dos governantes, que reduzem os recursos financeiros destinados e constitucionalmente ao SUS. A redução da destinação financeira e o teto de gastos, aquela lei que foi aprovada, precisam ser revistos, com responsabilidade pelos setores jurídicos e da justiça brasileira, considerando-os como inconstitucionais. Há necessidade de cumprir a Constituição, destinar os recursos previstos para a qualidade do serviço do SUS. Como cumprir a decisão estabelecida na Constituição Federal se não houver os recursos financeiros devidamente destinados para a sua realização? Veja-se que deve o SUS, conforme expresso no site do Ministério da Saúde e previsto pela Constituição, a rede SUS se compõe, é ampla e abrange tanto as ações quanto os serviços de saúde. engloba a atenção primária, média e de alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações de serviço das vigilâncias epidemiológicas, sanitárias e ambientais, e também a assistência farmacêutica. Tudo isso faz parte do escopo de atenção do SUS. Por isso, o SUS é indispensável e precisa ter recursos. E nós, todos os brasileiros, temos que trabalhar para que haja manutenção dos recursos destinados ao SUS. É indispensável a todas e todos os cidadãos conhecerem a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que traz informações para que seja utilizada, se preciso, na hora que se procura o atendimento de saúde. Trata-se do direito de todas as pessoas, o atendimento à saúde. A Carta reúne seis princípios básicos, que são de cidadania, que asseguram aos brasileiros o ingresso digno do Sistema Único de Saúde, seja ele através da via pública ou da via privada. Primeiro, todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. Dois, todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Três, todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação. Quatro, todo cidadão tem direito ao atendimento de respeito à sua pessoa, seus valores, seus direitos. Quinto, todo cidadão tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada. Item número seis, todo cidadão tem direito ao comprometimento dos diretores da saúde para que os princípios sejam cumpridos. todos esses princípios enumerados nos seis itens. Para essas garantias, o SUS tem uma hierarquia de funcionamento em sua rede, destacando a importância da participação popular. A participação popular é indispensável na gestão do Sistema Único de Saúde. A sociedade deve participar do dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos, as conferências de saúde, que visam formar estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. A participação popular, portanto, é indispensável. E, pelos motivos arrolados, não podemos permitir que o SUS seja desintegrado pelos governantes de plantão. Por garantir o atendimento para todos, setores privatistas fazem duras críticas ao SUS. Não querem que o atendimento seja para todos, considerando que eles não funcionam. Fazem argumentos para que não funcionem. Claro, defendem o interesse de seus planos de saúde, de empresas privadas de saúde. A política dos setores mercadológicos é trabalhar para desacreditar o SUS. Mas cabe a todos os setores sociais, especialmente àqueles que defendem o interesse dos trabalhadores e aos desassistidos que lutem bravamente pela valorização do SUS. Pesquisas que fizemos com nossos discentes, seja em Rio Claro, na Unesp, seja na UFO, através do nosso curso de Geografia e Saúde Ambiental, verificamos que as críticas existentes em relação ao SUS dizem respeito à falta de pessoal e demora no atendimento. Ou seja, o funcionamento depende das ações das autoridades, da União, dos Estados, dos municípios. Portanto, as críticas são em relação ao não atendimento, obedecendo aquilo que está estabelecido na norma, aquilo que está estabelecido na Constituição. Mas, mais de 85% das pessoas que foram atendidas pelo SUS atribuem nota superior a 9, na escala de 0 a 10. Inteiramente aprovado o serviço do SUS quando as pessoas conseguem o atendimento. Portanto, o SUS precisa ser preservado, precisa ser valorizado. As autoridades que cuidam desse tema têm que se dedicar, de corpo e alma, à valorização do serviço público. Após saírem do atendimento, as pessoas indagam o que seria de nós sem SUS? E nós acrescentamos nessa situação de pandemia o que seria da população se nós não tivéssemos uma rede organizada e sólida para funcionamento do SUS? Não podemos abrir mão desses serviços públicos. Temos que pressionar as autoridades governamentais para que cumpram a Constituição Federal e financiem adequadamente o SUS. O SUS faz aquilo que é cumprir o direito de toda a cidadania, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças. Por isso, valorizar o SUS é indispensável. Até a próxima semana, queridos amigos e amigas. e amigas.